Música Bispo do Rosário era negro, nordestino, brasileiro, descendente de escravo, que vai para o Rio de Janeiro na década de 30, tem um surto em 38 e acaba sendo transferido para o Hospício da Praia Vermelha. A partir do Hospício da Praia Vermelha, logo após, ele é transferido para a Colônia Juliano Moreira. Ele saía e retornava. Aí, a partir da década de 60, ele realmente fica dentro da Colônia Juliano Moreira para criar profundamente e mergulhar diretamente dentro dessa criação, até 89 que ele falece. Ele recolhia objetos de toda a instituição. Ele criou, inclusive, uma rede de assistentes dentro da instituição para recolher esses objetos. Então, ele se apropriava, na verdade, de alguns temas, de algumas mensagens que já existiam e davam uma nova visão. No fundo, o Bispo não só cria a sua obra, mas cria poesias. Música Acho que existe uma diferença entre artistas e criadores. O Bispo é um criador. Música